Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos Hoje eu estou trazendo um vídeo aqui para o canal Mostrar uns PT de CV10 Uma estratégia bem top Se você curte mineiros Tem uma estratégia que eu achei bem massa Com um Alck mineiro Show de bola E outro com bruxa Se você gostar, não esquece de deixar o like O like ajuda demais a divulgação do canal Inscreva-se no canal se você não é inscrito Ative o sino, compartilhe com seus colegas Vou mostrar a vocês como foi executado E os cuidados que deve ter Para utilizar esses ataques Espero que possa te ajudar O ataque com O Alck mineiro foi aqui Esse layout Que estava até de boa para usar Aqui Esse aqui também estava bom para usar Pelobate Pelobate que também dava para ir de boa Aqui as torres do mago Tudo junto Fazer uma entrada nesse lado de cá O cara moscou Aqui ele fez um Alck Entrou com a rainha aqui Com as curadoras Entrou com o rei aqui Com o rei afunilar Com o rei pegando aqui Com o rei descer Porque ele queria que a rainha vivesse aqui E entrasse nesse vão E a rainha vindo para cá Ela pegava a rainha inimiga E ele soltou um mineiro Para acionar o castelo Para ele já matar aqui na entrada Com a rainha E esse ataque aqui ele utilizou a barraca Aí ele usou a barraca aqui E a peca pegava aqui E a peca descia E ele entrava com os mineiros aqui Se a rainha mais curadora entrar aqui Essa TI Enripava a curadora Então quando a rainha pegou aqui Ele já entrou Fez o afunilamento aqui com a barraca Aí entrou com os mineiros aqui Que os mineiros vindo para cá Eu pegava aqui E finalizava Muito top do ataque O pausar o alco Tem que tomar cuidado Com a rainha O rei assim Quando a rainha aqui Que a rainha dele for Que a rainha for Trombar com a outra rainha inimiga Tem que já tem que estar na fúria Você não pode esperar Essa rainha inimiga irritar a sua não Não morre Tem que estar na fúria Porque só as curadoras Não dá conta E você acaba perdendo a rainha E o castelo Ripava os mineiros Tem que ter cuidado Aqui ó Acho que a rainha Se a rainha passasse aqui Eu acho que ela pegaria aqui ó Essa aqui já não pega Porque a esquadrada aqui está maior Mas aqui eu acredito que pegaria Mas como ele ia entrar aqui Não tinha muito risco Caso a rainha não pegasse Os mineiros já pegavam aqui ó Os mineiros vinham para cá E finalizavam aqui ó Esse ataque tem que tomar muito cuidado Com a rainha Se você não Não manja muito de De fazer o walk Vai com outra estratégia Porque em guerra usar o walk É complicado A gente fica nervoso E eu mesmo nem invento usar Tipo assim Eu sei Eu sei a ideia do ataque Eu sei a teoria para utilizar Mas na execução Eu fico muito nervoso As vezes eu vou jogar uma fúria Vai o dedo engorda Caralho Eu sou um merda Meu irmão Vai duas fúrias Sem precisão Ela entrou com a rainha ali ó Não usou fúria ainda Porque não tinha muito dano Bater nela Só que quando ela já for trombar Com essa aqui ó A gente já tem que estar na fúria Porque mata A rainha inimiga mata a sua Aqui ó Olha se eu estou Ali para os mineiros Para acionar Aqui ó A rainha já vai Tá vendo Na hora que a rainha caminhou Para duelar com a outra Já jogou a fúria E no castelo também Castelo também Conforme o tipo de tropa Usa fúria Usou a barraca aqui ó Que a P.E.K.A. pega esse canhão E desce para o depósito de ouro E aí ele entra com o mineiro aqui ó Vai ficar bem afumilado Ali ó Ele teve que congelar aquela bruxa Porque o veneno acabou E se não congelasse A bruxa fica soltando as caveirinhas Toda a vida E a rainha fica presa lá Olha aí ó Como já está alto Tanto que está afumilado Top Pegou o corredor Fúria Na barraca Aí ó Agora os mineiros Os corredores Vem para cá E a rainha Fica livre ali ó E até aí que estava aqui Não matava as curadoras Aí só ia administrando As curas Ó Curou Essa TI aqui Ele não vai nem utilizar a outra cura Não acho que seria bom utilizar a outra cura aqui ó Mas foi swag cura e Swag rainha Olha aí Os rogos pegou a outra TI ó Já era Olha o AP tesouro fácil demais Muito forte esse ataque ó Senna é bem executado E um layout bom para utilizar Dá PT muito fácil Se você manja de walk Uma ótima estratégia para você estar utilizando aí ó Swag cura Tirou uma onda ali E PT zoa Nem usou o poder da rainha Aqui ela usou 5 curadoras Eu também gosto De usar 5 Quando você vai usar só 4 Qualquer muito dano Bater na rainha A rainha tem que estar na fúria o tempo todo Porque se tiver muito dano A rainha não aguenta E acaba morrendo Igual aqui a rainha dele estava com nível Baixo Baixo não Meio baixo Não estava full Estava 35 Então é bom levar 5 curadoras Que dá mais um Uma garantida Porque igual aqui ó Ele tinha que pegar o castelo com ela Mesmo se ele não pega a rainha inimiga Mas pegando o castelo Os mineiros pegam a rainha Então o importante para o álcool aqui seria Pegar o castelo É verdade Então sim Vou mostrar o top ali também ó Agora o que eu estou vendo Os corredores nem full eram O ataque com as bruxas foi aqui ó Foi full bruxa É 12 bruxas 4 curadoras E usou 5 gelo O gelo é É para poder Ir congelando O castelo As TI E os heróis Porque os heróis estavam fortes A rainha estava 40 Rainha 40 ó Aí o que ele faz Joga o veneno no castelo E congela Cai as tropas Pega rapidão A ideia dele aqui O que é Esse tipo de layout assim ó Layout estranho assim ó Mas esse aqui estava bom Para a gente ataca As bruxas curadoras Porque Se a A ideia dele era soltar As bruxas aqui Para elas rodarem Com duas curadoras Ela rodando aqui E umas rodarem para cá ó Com duas curadoras Só que acabou Entrando Algumas bruxas Para dentro do carro E os heróis Aí as bruxas Que foi aqui para o fora As curadoras Era para vir para fora Aqui ó Só que as curadoras Veio para Para as tropas de dentro Mas as bruxas aqui Como não tinha quase defesa Aqui ó Aí ripou E as do lado E as do que entrou no centro Nos heróis Foi pegando Esse centro aqui ó Se você for utilizar Um layout Um layout Que é aquele layout Bem top mesmo Você for usar Esse tipo de ataque Tem que tomar cuidado Com as curadoras Por exemplo Se você quer que Suas tropas passam Na lateral Você olha Se as curadoras Não tem alcance Para quando as bruxas Passar No canto Assim com as curadoras Não tem um alcance Da defesa aérea Para que não A defesa aérea mata Por exemplo Outro layout Você quer Passar A bruxa Passa na lateral E você olha Se não dá o alcance Se der o alcance E matar as curadoras Não é bom Usar esse tipo de ataque É melhor você usar Outro estratégia Mas se as anteriores Tiver no centro E a lateral Com o layout Que você for passar Não tiver Alcança Você pode utilizar Aquela apt Faço Faço Nossa Achei bem top 5 gelo Duas fúrias E uma cura Aqui ó Ele soltou o carro Para tancar Para ele soltar As bruxas Soltou o carro Vai entrar com 4 bruxas Aqui Duas curadoras Soltou mais 4 aqui Foi um monte Com as duas curadoras E entrou com o bonde E algumas bruxas Vai rodar para lá Com as curadoras Aqui ó Essas bruxas Já vai pegar Essas x bestas Aí já não tinha mais defesa Aí Aí ó Congelou Jogou veneno no castelar E Congelou Aqui ó Quando vocês for usar Carro Para fazer a entrada Sempre eu falo Se tiver TI Algo único Congela a TI Para ela não abrir o carro Porque o carro Ele precisava Que abrisse esse muro Então quando ela grudar No carro Você congela A TI Para ela não abrir o carro E você abre o layout E aqui ó Essas curadoras Vai vir para o centro Aqui já ia pegar Essas x bestas E já era Porque aqui não tinha Danto matado E as que rodou aqui Iam para imitar Aqui na lateral Não tem defesa Era para arreitar Elas Olha aí Já vai pé Até usar fácil As curadoras Aqui acompanhou A P.E.K.K.A Porque a P.E.K.K.A Tem mais ponto de vida E as curadoras Teve bom aqui Não é a P.E.K.A Mais o rei Aí foi congelando Ela vai congelar Igual aqui Para proteger o lançador O lançador fúria Vai congelar A rainha E a x besta E essas bruxas Que vai rodar Aqui na lateral E esse bonde Que rodou para cá O tanto de bruxas Que vai finalizar Olhando assim Pensa que não vai dar Vai dar merda isso Ele poderia ter utilizado A fúria Aqui nesse bolo De tropa Aqui Ele preferiu Na rainha Para ela pegar O centro de vila E as bruxinhas Duas bruxinhas Vai imitar Porque ela está Estão mandando Mas as curadoras Não deixam Ela morrer E aqui Como estava o rei E um monte de bruxas As defesas Ficam distraídas Com as caveirinhas E as bruxas E as bruxas Ripa Olha Pt azul Muito top Esse ataque Eu acho que pode utilizar Em qualquer tipo De layout Que dá pt Principalmente Se for um layout Que não tiver como usar As curadoras Nelas Porque a bruxa Tem muito pouquinha vida Qualquer dano Elisa morre E as curadoras Não deixam Ela morrer Olha Top Achei bem massa As tropas Essas daí Pode dar umas treinadas Aí no desafio Eu acho que é Que eu vou passar A utilizar Também esse ataque 5 gelo 12 bruxas 4 curadoras 3 mag E uma peca Muito top Então é isso aí Se você gostou Não esquece de deixar o like O like ajuda demais O canal Inscreva-se no canal E você não é inscrito Ative o sino Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Tchau